Eu acho essa iniciativa do Conselho Federal de grande importância, pois um dos maiores problemas da advocacia é realmente a prerrogativa. E temos que entender o seguinte, tanto na região norte, que é o Amazonas, como no Brasil inteiro, os problemas dos advogados são o mesmo. E ampliando esse problema, nós temos que entender que o problema não é do advogado, porque quando um cidadão deixa de ser atendido perfeitamente pelo seu patrão, nós estamos deixando de atender a sociedade. Então a prerrogativa é de toda a sociedade civil, e o advogado só representa a sociedade. Então essa iniciativa de estarmos na rede social é de grande importância para que a sociedade seja defendida com todo o rigor que deve ser e com todas as ferramentas adequadas para a sua definição. Hoje a ferramenta internet se tornou uma grande rede, ou seja, a comunicação é rápida e imediata. Eu acho que a internet, como hoje o processo digital, é a ferramenta de tudo. Uma notícia agora já está na internet, então todos podem acessar. Ela é online, não tem ruído de comunicação, não precisa imprimir, ou seja, essa ferramenta para os dias de hoje, ela é ideal. Então quando um advogado tem problema, como tem no Amazonas, no Amazonas é um pouquinho mais distante, mas essa ferramenta globalizou todo o país como globalizou o mundo. Hoje você está na Europa conversando com qualquer pessoa, com o mundo inteiro, como na China, no Japão. Então a ferramenta que o Conselho Federal veio buscar é a ferramenta altamente adequada para se encaixar nos dias de hoje. Sem essa ferramenta nós estaríamos ainda ultrapassados. Então a grande novidade é que todos hoje podem fazer qualquer comunicado na rede social. Ou seja, um advogado que tem problema lá em Itacoatiara, interior do estado do Amazonas, ele vai aqui no nosso canal da prerrogativa e faz sua reclamação e vai ter o apoio de todos os advogados do Brasil. Isso é de suma importância.